Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Boa noite, Alan, obrigado pela presença. Diogo também já vi que está ali. Então, boa noite. Vamos lá para a nossa aula aí de quinta-feira. Já chegando no fim da semana, não sei para vocês, mas para mim essa semana foi bem exigente, então um pouquinho cansado, mas vamos lá, né? Mais um pouquinho de esforço aí para a gente fechar bem aqui. Enfim, com um assunto novo, é um tema que eu pessoalmente gosto bastante, apesar de que é meio complicado você falar que gosta de um tema na área de programação, né? Diferentemente quando você fala, bom, sei lá, gosto de direito civil, gosto de direito constitucional, enfim, o que for, mas... ou proteção de dados, né? No meu caso também. Mas vamos lá, pessoal, vamos deixar aí de bate-papo e vamos aqui começar o nosso tema de hoje. Eu quero começar também colocando o seguinte. Vamos ver aqui, eu tenho aqui os slides, eu tenho bastante, essa parte aqui de funções são 28 slides, então obviamente que nós não vamos conseguir ver tudo hoje, nem tudo segunda-feira, mas dependendo do momento em que a gente terminar a aula hoje, e quando eu digo momento, no sentido de, de repente, para não cortar o assunto no meio, mas eu quero ver se na segunda-feira a gente faz uma espécie de aula de revisão, pelo menos aí uma meia hora, uns 40 minutos, tentar, tentar não, mas resolver a avaliação do ano passado, que eu coloquei lá no Moodle, tá? Então eu quero tirar aí uns minutos da aula de segunda-feira, e por isso que eu falo, depende muito de onde a gente parar hoje, porque se de repente a gente parar hoje numa parte que não vale a pena, por exemplo, na segunda-feira, eu começar uma nova parte do conteúdo e cortar no meio, parar no meio, né? Mas vamos ver como é que a coisa anda aqui hoje, né? Mas eu, de toda sorte, isso nós teremos, tá? Eu quero deixar isso claro na segunda-feira, pelo menos aí no mínimo uma meia hora de aula a gente vai ter aí para, para, pelo menos explicar um pouquinho da lógica daquelas atividades do ano passado. Não sei se vocês já olharam e se olharam, imagino que tenham achado um pouco mais difícil do que o conteúdo das aulas, e realmente no semestre passado foi um pouco mais difícil, tá? Então é claro que esse ano, no ano passado, né? Esse ano eu vou fazer um pouco diferente, digamos assim, tá? Em termos de estrutura, já expliquei para vocês, mas enfim, vamos ver aí como é que a aula anda hoje, né? Então hoje, pessoal, a gente começa essa parte aqui de função, tá? Então tem uma parte aí mais inicial de conceitos, e aqui tem toda uma explicação neste, neste primeiro slide, mas como é que eu quero que vocês entendam uma função? Eu quero que vocês entendam uma função como um conjunto de ações no Python. Então, não tô dizendo com isso, que quando você cria um código aí, vocês já criaram vários, pelo menos eu acho que sim, né? Nos estudos por conta própria, ou aqui mesmo na aula, vocês já criaram aí códigos. Então, vocês não criaram funções. Então, você pode falar assim, ah, mas o conceito é meio estranho, né? Na verdade, não, não é isso. Quando eu digo que uma função é um conjunto de ações que você faz no Python, o que eu quero dizer é o seguinte, é que você vai organizar esse conjunto de ações dentro de um novo bloco, vocês já sabem aí o conceito de bloco, portanto, vamos iniciar um novo bloco, e dentro desse bloco nós vamos colocar código, claro, mas um código que a gente quer que seja executado várias vezes. E aí também você pode pensar assim, ah, mas se é para executar várias vezes, eu simplesmente vou lá e coloco um while, não é mesmo? Não, não é mesmo. Por quê? Porque você vai colocar esse código, ou seja, essa função, em várias partes do seu código. Então, por isso que aqui eu até coloquei um exemplo muito, muito bobo, claro, muito simples, que está aí nos dois últimos pontos, né? No segundo e no terceiro. Mas, como eu coloquei aqui, você é convidado por alguém para ir ao cinema, não é o caso agora, né? Mas, enfim, foi o que veio à mente na hora que eu pensei nisso daqui. Então, você vai ao cinema e, ao ir ao cinema, o que que acontece? Ah, deixa eu só tirar isso. Aí, pronto. Então, você é convidado para alguém para ir ao... Ops, já passei aqui, não era para ter passado? Não tem problema. Pronto. Você é convidado alguém para ir ao cinema e diz que irá ter com a pessoa no local depois de trocar de roupa. Então, a expressão trocar de roupa ali pode ser entendida como uma função, já que ela é composta por outras ações. Tá? Ou a mesma coisa. Alguém diz assim para você, enfim, vamos nos encontrar depois do almoço. Todos nós sabemos mais ou menos o que significa a expressão depois do almoço. Ou, quando a gente fala, vamos fazer uma avaliação. Todos vocês, no caso, ou nós, eu também sou aluno, e mesmo como professor, sou um eterno aluno, sempre aprendendo coisas novas, mas a gente sempre sabe que, numa avaliação, vai ter questões, vai ter um nível maior de dificuldade do que aquilo que a gente viu na aula, algumas vezes, pelo menos. Enfim, vai ter um critério para dizer se você sabe ou não sabe o assunto. Então, a ideia geral, e aqui, claro, é super genérico isso que eu estou colocando, mas é de propósito, porque eu quero que vocês percebam isso, que quando a gente está falando em função no Python, e como eu pus no primeiro ponto, na verdade, esse conceito existe em qualquer linguagem de programação, o que a gente está falando, na verdade, é uma palavra que contém algumas instruções e que nós, todas as vezes que queiramos que essas instruções específicas sejam executadas, nós utilizamos aquela palavra. Então, a ideia da função é o quê? Economizar linhas de código, a ideia da função é permitir que você execute a mesma parte de um programa mais de uma vez, mas não necessariamente dentro de um while. Ou seja, imaginemos, ontem nós vimos aquele exemplo do try except, não sei se vocês estão, quer dizer, vocês estão lembrados, é óbvio, daquele último exercício que tinha mais linhas e que a gente fazia todas aquelas verificações, ou seja, digitamos um número, se a pessoa digitou sair, aí tem um break logo em seguida para sair do while, e logo depois a gente tinha lá um try, converte para float, e em seguida tinha o except, porque se der erro ele cai no except, e aí a gente faz o quê? Mostra uma mensagem, digite apenas números, e logo em seguida tinha um continue, eu não sei se vocês estão lembrados desse código da aula de ontem, desse trecho. Então, a gente executou o mesmo código duas vezes no nosso programa. Ou seja, e aqui, claro, esses códigos, eles estavam dentro de um while, mas eles não foram executados duas vezes porque nós queríamos repetir. Esses códigos, essa parte do código, esse try, converte para o float, e depois mostra se der erro, mostra a mensagem, vai no continue, aquilo dali é algo que está repetido dentro do nosso código. Então, em vez da gente repetir aquilo dali, ou seja, colocar aquelas três, quatro, cinco, e lógico, nos nossos programas são três, quatro, cinco linhas. Mas, de novo, eu sempre gosto de enfatizar, vocês já devem ter percebido isso, eu gosto de enfatizar a ideia de que vocês devem pensar, mesmo que seja três, quatro, cinco linhas, mas ter essa visão mais macro de um programador. E, de repente, você pode ter um bloco de instruções, um determinado código, que são vinte linhas, trinta, e mesmo que seja uma, ou mesmo que sejam duas. Imaginemos que você tem ali, como é o nosso caso, a gente tem uma linha do try, a linha do conversão para o float, a linha do accept e a linha da mensagem. Basicamente é isso. E tem um continue ali. Então, temos cinco linhas. Então, no fim das hipóteses, ou no fim das contas, a gente não tem tanta coisa assim para digitar de novo. Só que a gente pode cometer erros. Ou seja, aí vocês viram, vocês viram aqui na aula de segunda-feira lá, que eu coloquei errado ali uma variável, então estava dando erro no código aquele lá, que era da tabela com o código da mercaderia. Então, é nesse sentido que quanto mais a gente automatizar, e esse é o centro aqui da nossa disciplina, né? Ou seja, quanto mais a gente automatizar uma tarefa, melhor. Então, o que vai ser a função? A função vai ser essa automatização que nós, programadores, vamos criar. E vocês já usaram funções aqui. A função que talvez vocês mais tenham usado é a função print. E eu pergunto para você, o que a função print faz? Você sabe responder. Você vai dizer, bom, ela vai mostrar na tela aquilo que tiver entre os parênteses. Maravilha! Agora, como a função print faz isso? Porque aquela palavra print, ela tem uma sequência de passos, digamos assim, né? Uma sequência de ações, exatamente a mesma, ou exatamente na mesma lógica do que os nossos códigos, nossos programadores, eu e vocês. Ou seja, quando nós queremos que um programa, o Python, faça alguma coisa, nós escrevemos um código em sequência, linhas em sequência. Então, em algum lugar do Python, digamos assim, óbvio, aqui eu estou falando de maneira muito geral, que a gente sabe onde está isso, né? Mas eu digo, em algum lugar ali daquele programa, daquela aplicação, que é o Python, tem um código que vai fazer o quê? Ele vai pegar aquilo que você colocou, que você meteu dentro dos parênteses, ou entre os parênteses, e vai mostrar na tela. Na verdade, não é que ele vai mostrar na tela, ele vai mostrar no dispositivo de saída que você escolher. E por padrão, por defeito, quando a gente simplesmente põe print e a nossa mensagem, o Python vai escrever, entre aspas, aquilo na tela. Agora, mais para frente, quando a gente for trabalhar, e eu já falei isso para vocês, leitura, abertura, leitura e gravação de arquivos, nós vamos usar a função print também. Só que em vez de mostrar uma mensagem na tela, ou seja, em vez de, entre aspas, escrever na tela, nós vamos escrever em um arquivo, para que depois eu possa abrir o arquivo em outro programa, por exemplo, e ler o que o Python fez. Então, o ponto que eu quero destacar é isso, é que uma função corresponde a uma série de códigos que faz alguma coisa. E eu sei que essa definição é muito abstrata e talvez até sem sentido, porque, como eu disse, você pode pensar que o seu programa é um conjunto de linhas que faz alguma coisa, coisa, mas é um conjunto de linhas dentro do programa. Então, aqui, e quando eu mostrar isso, talvez fique um pouco mais claro para vocês. Aqui a gente já usou algumas dessas funções, a print, input, type, int, float, str, len. E aqui eu apresento três funções novas, já estou incluindo aqui para vocês, que são funções que vocês, pelo nome, eu imagino que vocês já conseguem saber o que elas fazem. E lembra algumas aulas atrás, quando a gente fez o if, else, que eu falei assim, para calcular o maior número? E eu falei assim, isso aqui a gente está fazendo para a gente poder treinar o if, else, a lógica, mas existe função que faz isso para a gente. Não sei se vocês estão lembrados disso, eu falei isso em, eu não lembro quando foi, deve ter aí uma semana passada, duas semanas atrás, enfim. Então, ali nós temos a min e max, que, obviamente, indicam o número mínimo e o número máximo. Ou seja, se eu dou uma sequência de valores para essas funções, ele vai me dizer qual é o menor e qual é o maior, por exemplo. E, óbvio que o sum, como o próprio nome já diz, e aí vocês sabem que o Python é, entre aspas, escrever em inglês, vocês sabem que o sum é para fazer a soma. Então, eu insiro números e essa função me traz o resultado. Então, quando a gente usa essas funções aqui do Python, e eu repito que isso aí que está em azul são funções, que a gente já utilizou, no código do Python, digamos assim, como aplicação, no executável do Python, existe código, existem linhas que fazem aquilo que a gente quer. E por isso que aqui eu meio que expliquei o que a função print faz. Quando você, lá no seu programa, coloca lá print, qualquer coisa dentro, ele está fazendo esses três passos aqui. Em primeiro lugar, ele transforma tudo que você colocar entre o parênteses, inclusive números, lembrando, né? Aqui números é aquilo que para nós é número, em strings. Daí a necessidade de converter os números com a função str, que a gente já utilizou em outros momentos. Então, lembrem-se, quando a gente usa a função print, tudo que sai, tudo que é mostrado para a gente na tela, que é o por defeito. A gente só põe print, aspas, um texto, alguma coisa, fechou. Então, quando a gente faz isso, por defeito, ele vai mostrar na tela. Mas se a gente estiver gravando isso num arquivo, por exemplo, num arquivo com extensão txt, o print vai resultar em uma string. Assim como o input resulta em uma string para o programa, ou seja, o input é de entrada. Ele entra e ele converte tudo que tiver ali que você, como utilizador, inseriu, ele vai automaticamente converter para string. Já o print faz a mesma coisa, converte para string, mas mostra essa string na tela. Então, a função print faz isso, ele converte para string. E vocês já perceberam, a gente não precisa colocar aquele caractere de nova linha ali. A gente só quer colocar o contra barra n, inclusive falamos isso ontem, se você quiser pular uma linha. Mas também, por defeito, o Python já coloca aquilo dali. Tanto que a gente põe um print e o outro print e vem em linhas seguidas. Porque ele está, sim, colocando aquilo dali no fim da sua frase. Então, cada chamada, quando eu digo chamada, é cada vez que você coloca a função print no seu código. Todas as vezes que a gente usa uma função, qualquer uma dessas ou qualquer uma função do Python, o termo que se utiliza é chamar a função. Então, todas as vezes que você chama a função print, ele está terminando em uma nova linha. E ele mostra a string na tela. Quer dizer, mostra o que está entre os parênteses na tela. E ali eu repito que é uma string. Por quê? E na tela, por quê? Porque a gente está deixando o default, o padrão, e ele está mostrando, então, nesse dispositivo de saída. Então, uma função é isso. Ou seja, eu, programador, quando eu quero saber lá qual é o maior e o menor número, eu não preciso fazer if o A maior do que o B, print A maior do que o B. E o programador não precisa fazer isso. A gente faz na aula porque vocês precisam aprender a lógica do negócio. Mas como programador, eu não preciso, porque tem uma função que vai fazer isso para mim. Então, essa é a função das funções. Me perdoem aqui, é proposital. Mas nós temos aí que as funções vão fazer isso. Elas vão executar partes de código. E daqui a pouquinho, vocês vão perceber a vantagem de usar funções em um programa. Tem inúmeras. E eu vou trazer aqui algumas delas para vocês. Então, como eu coloquei ali, na prática, você não precisa saber como a função print funciona. O que ela executa? O que ela faz? Você não tem que saber isso. Você simplesmente sabe que a função print pega o que está entre os parênteses e mostra no dispositivo de saída do seu computador. Então, você apenas utiliza, inserindo o que quer que ela mostre sem se preocupar com o que está por trás para ela mostrar, exibir aquele resultado. Então, nós temos aqui, e eu espero que agora esteja claro para vocês o que é uma função. Pelo menos essa ideia mais abstrata, porque daqui a pouquinho a gente já vai ver na prática o que é uma função. Vou mostrar isso para vocês. Mas a gente tem, então, dois tipos de funções. Nós temos uma função, ou aquelas que são da linguagem Python, são criadas pelo Python, como a função print, como a input, como todas aquelas que eu mostrei anteriormente, no slide anterior. E talvez eu esteja exagerando um pouco, mas milhares de outras, eu vou dizer milhares aqui, até porque, um pequeno parênteses, todo programador pode criar uma função e divulgar na internet, naquilo que se chama de repositório. Ou seja, nós temos inúmeros lá no site do Python, onde vocês fizeram o download, python.org, vocês podem procurar, obviamente, em inglês, por repository, e que vocês vão encontrar um monte de funções. Ou seja, não importa o que vocês quiserem fazer, especialmente falando para vocês, e eu estou partindo do princípio de que este é o primeiro contato de vocês com programação. Sei que tem algumas pessoas que já sabem um pouco mais, mas não parto do princípio de que vocês são programadores no dia a dia. Acredito que vocês aqui, mesmo sabendo um pouco mais alguns, mas ainda estejam em um nível, talvez, iniciante, digamos assim. Então, para quem está no nível iniciante, eu me arrisco a dizer que não há nada que vocês não queiram fazer, que vocês queiram fazer que não esteja em nenhum desses repositórios. Ou seja, tem literalmente milhares. Eu instalei aqui nesse meu computador uma outra coisa do Python que eu não vou mostrar aqui para vocês, pelo menos não por enquanto. Talvez lá mais para frente, mas por enquanto não. E quando eu instalei, tem aí uns 10 dias atrás, tinha 7.200 e tantas... Não são nem 7.200 e tantas funções. São 7.200 e tantos repositórios de funções. Ou seja, basicamente são códigos que as pessoas criam e divulgam. Do tipo, olha, você quer fazer, sei lá, isso ou aquilo com Python, está aqui, está o programa lá pronto. E você, programador, você entra, baixa esse repositório para o seu computador e ou você usa do jeitinho que ele está, ou você altera o código. Claro, dependendo daquela questão de direitos autorais, mas geralmente códigos disponíveis em repositórios são abertos e qualquer um pode pegar e customizar, utilizar do jeito que quiser. Então, na verdade, a gente tem inúmeras funções que são próprias do Python. Por exemplo, a função print. Quando você instala o Python no seu computador, essa função já está lá disponível para você e várias outras, ou tem as funções que você, como programador, cria para executar o seu código. Então, aqui, eu quero aqui executar um programa que é o nosso exercício 1 de hoje, que ele só faz isso. Ele mostra a mensagem Olá, bom dia. Não faz mais nada. Ou seja, é um programa inútil na prática. Mas é um programa que demonstra este conceito de função. E aí eu vou mostrar aqui o código para vocês. Tem ali no PowerPoint também. Não se preocupem aí com nenhum tipo de novidade, daquilo que vocês considerem como novidade, porque obviamente tem. Mas o que eu quero que vocês percebam é a lógica de uma função. Então, esqueçam as linhas 1 e 2 por enquanto. Olhem para a linha 3, vocês já sabem o que é a linha 3. Então, o Python tem ali a função print com uma mensagem que é a mensagem de Olá. Beleza. Só que vocês viram aqui que o resultado é o contrário. É Olá, bom dia. E não Bom dia, Olá. Por quê? Porque a segunda frase, que é o Bom dia, está dentro de uma função. Como eu falei, isso aqui, obviamente, não tem razão alguma de existir. isso aqui é uma questão didática aqui para vocês. E eu quis mostrar que na linha 3 eu estou executando uma função do Python e na linha 4 eu estou executando a função que eu criei. A função que se chama diz Bom dia. E o que a função diz Bom dia faz? Ela mostra a mensagem. Diz. A função diz Bom dia, né? Ou seja, ela mostra a mensagem Bom dia na tela. E aí você pode estar pensando assim, sim, mas então como é que isso é executado? E é aí que a gente volta aqui um pouquinho, tá? Voltamos para cá para que vocês consigam perceber como que a gente cria uma função. E aí antes, e vocês já podem ver ali, está destacado, está em roxo ali, ou rosa, enfim, embaixo, que uma função vai ser declarada por meio da palavra reservada def, mas eu já vou chegar lá daqui dois minutinhos. Antes eu quero também de novo gastar aqui um pouquinho de tempo no que eu coloquei no início. Um aspecto relevante das funções é que elas são utilizadas para que sejam evitadas repetições. E repetições, repito, não é no sentido do while, não é isso, mas é repetição de código que você coloca no seu programa. Se você quer que uma determinada... Imaginemos a seguinte situação, tá? Ou seja, você quer que seja mostrado um determinado, uma determinada mensagem, por exemplo, em partes diferentes do seu código. Quer dizer, não mensagem, o que a gente chama de função print, tá? Mas vamos usar aqui essa lógica, essa lógica de que você quer mostrar alguma coisa, tá? Então, ou você quer mostrar o resultado de uma conta, sei lá, você quer mostrar alguma coisa para o utilizador e você vai mostrar isso em momentos diferentes do seu código. E imaginemos que você não vai só mostrar lá um print, só uma linha, não, você vai mostrar, sei lá, várias coisas, pode ser dez prints diferentes, tá? Que sejam dez linhas de print diferentes. Então, você tem a primeira opção, que é fazer o quê? Em todas as partes em que chegar no seu código, o que você quer mostrar essas dez linhas, essas dez mensagens, você coloca dez linhas, dez prints, um print em cada linha, com as respectivas mensagens. e aí tudo bem, aí você está lá, todo feliz, criando o seu programa, obviamente que você vai copiar e colar, fazer um copy-paste, obviamente, você vai usar o ctrl-c, ctrl-v, todas as vezes que você quiser colocar, você selecionou lá, já tinha feito o ctrl-c antes, copiou antes, vai na parte, ctrl-v, colou, parará, continua seu código, mais um pouco para frente, aqui de novo, tende a aparecer as mensagens, beleza, ctrl-v, e você cria, seu programa está funcionando perfeitamente. Agora imaginemos que você tem dez linhas de prints e que isso aparece em dez momentos diferentes do seu programa, portanto, só aí você já tem cem linhas, mas a questão aqui não é essa das cem linhas, a questão aqui é a seguinte, imaginemos que um belo dia, então, repito, seu programa está perfeito, maravilhoso, funcionando sem problema, um belo dia, você descobre que você tem de mudar o texto de todas essas dez linhas, porque o programa mudou, porque agora a mensagem ia ser passada para a pessoa que está vendo o resultado na tela é diferente. Então, o que você vai ter de fazer? Você vai ter de olhar o seu código, aí na primeira vez que estiverem ali as dez linhas, você vai alterar, você vai digitar, de novo, aquelas dez linhas, e óbvio, você é uma pessoa inteligente, então, do mesmo jeito que antes você copiou e colou, você vai, alterou na primeira vez que apareceu, que apareceram as dez linhas, copiou aquilo ali, e aí você começa a procurar no seu código, opa, aqui está a segunda vez que aparecem as dez linhas, pá, colou, selecionou, substituiu, e faz isso, mas nove vezes no caso, maravilha, vai funcionar? Vai funcionar, só que se você tivesse usado uma função, o que você faria? O que você teria feito? Você teria criado, colocado essas dez linhas uma única vez no seu programa, portanto, e aqui eu já começo a explicar como que você cria a função, você colocaria a palavra def, e aí você dá um nome para a sua função, e imaginemos que o nome da sua função seja, sei lá, dez linhas, é o nome da função, e aí logo em seguida tem essas dez linhas das mensagens, e depois em cada momento do seu programa em que você tivesse de mostrar aquele conteúdo, aquelas dez linhas, você não ia ficar fazendo o copia e cola, você simplesmente colocava o nome da sua função onde você quer que aquilo seja executado, e aí não apenas você reduziu o número de linhas do seu programa, consequentemente, lembrem-se, em princípio, quanto menor, quanto menos linhas tiver, mais rápido é, mas pensem aqui na segunda vantagem, e a segunda vantagem é o que eu disse agora, na versão 1.0 do seu programa, você tinha de mostrar mensagens com um teor, um conteúdo tal, mas na versão 2.0 você teve de alterar o conteúdo dessas dez mensagens, então, em vez de você alterar no seu programa inteiro, você só alteraria onde a função, onde tem aquelas dez linhas que estão ali naquela função, então, por isso que eu coloquei, se você perceber, e eu quero que vocês gravem isso, marquem isso daqui, quando vocês pegarem esses slides aqui, o PDF, lembrem-se disso, que é algo que vocês têm de botar na cabeça de vocês, de qualquer jeito, e não podem esquecer, se você perceber que você está utilizando o mesmo código, ou conjunto de código, de maneira repetida, você provavelmente se sairá melhor com uma função. Por quê? Porque a função evita repetição, porque a função facilita na hora que você quiser corrigir o seu código, em vez de eu alterar as dez mensagens, que, na verdade, não seriam dez, seriam cem, porque se eu tenho dez linhas aparecendo dez vezes no programa, eu teria de fazer cem alterações, eu só altero onde está a função. E pior, imagine que você tem as suas dez linhas do print e você resolveu seguir o ctrl-c, ctrl-v, copia e cola. Só que, por algum motivo, em uma dessas dez linhas, na primeira vez que você digitou, você esqueceu de colocar o parêntese lá no final. E você sabe que se faltar o parêntese, o Python vai dar um erro. Só que você não viu esse parêntese. Ou o parêntese até que não, que o parêntese talvez seja mais fácil de ver, mas você esqueceu das aspas, por exemplo. Não importa. Você cometeu um erro. Esse é o ponto que eu quero chamar a atenção. Só que você não viu isso. Então, você digitou suas dez linhas e aí você, esperto, claro, ctrl-c, ctrl-v, 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 nas outras nove vezes. E aí você executa. Deu erro. E você vai ver naquela linha, vamos imaginar que das dez linhas seja na linha três, que o Python vai mostrar com traceback. Olha, tá aqui faltando parênteses. E beleza, o que você vai falar? Puts, eu vou ter de alterar dez vezes isso no meu programa. Porque essa linha três, ela aparece outras vezes ao longo do programa. Ou seja, o conteúdo que tá ali naquela linha três das minhas dez mensagens aparece outras vezes. Então, você vai ter de alterar o parênteses uma vez, vai alterar duas, vai alterar três, vai ter de alterar as dez vezes. Se você tivesse uma função, você alterava uma só. Então, a função, tá? Ela tem essa vantagem. E, como eu disse, se vocês perceberem, repito aqui, que vocês estão repetindo o código, pensem em usar. Não vou dizer que cem por cento das vezes vocês vão usar uma função. Não tô dizendo isso. Mas eu tô dizendo pra vocês que provavelmente, se vocês perceberem que vocês estão repetindo coisas, a probabilidade de vocês utilizarem uma função no lugar e dar certo, ela é elevada. Não vou dizer porcentagem, que seria minha opinião, meu chute, né? Mas é provável que uma função vai solucionar e você não vai precisar fazer, copia e cola o tempo todo no seu programa. E aí a gente começa, então, a criar uma função. E a criação de uma função, como vocês já viram ali no último tópico, envolve a utilização dessa palavra reservada. E criar função, pessoal, é simples. É só isso aqui, ó. Criar uma função, você simplesmente coloca essa palavra def e aí eu volto aqui pro atom. É o que tá lá em cima. Def. Depois você coloca o nome da sua função e aí é que o nome é o nome que você quiser desde que siga a mesma regra dos nomes de variáveis. Você pode criar uma função cujo nome seja print? Não. Porque print é uma palavra reservada do Python. Você pode criar uma função começando com um número? Não. Porque, como a gente já viu lá no início do nosso curso, você não cria variáveis começando com um número. Então, você coloca o nome que você quiser. Ali eu coloquei o subscrito, né? O underscore ali entre as palavras, tá? Mas eu poderia ter chegado aqui, igual eu fiz aqui nessa bom dia, em vez de fazer assim, eu poderia ter colocado def diz bom dia, por exemplo. Tá? Então, a maneira que vocês... Ou eu poderia ter simplesmente colocado aqui def diz bom dia. Como quiser. Desde que não infringe lá as regrinhas do Python para nome de variáveis, etc. E, obviamente, depois tem os dois pontos. E vocês já viram ali, quando eu usei aqui no Atom, eu coloco aqui def, nome da função, parênteses, abre e fecha parênteses, isso é obrigatório, tá? Por isso que aqui no exemplo óbvio também tem parênteses, dois pontos, pá, na hora que apertou o Enter, ele já está ali, ó, ele já criou o bloco para você, aqui no Atom, no caso. Aí você põe o que você quiser, print, é, sei lá, nome da função, tá? Você coloca o que você quiser aqui dentro. Você coloca, você quer colocar uma linha, como eu fiz lá na minha função, bom dia, eu vou apagar essa última aqui, como eu fiz lá na minha função, bom dia, que não tem razão de existir, mas é para a nossa aula. Tem uma linha. Obviamente que aqui eu não precisaria, de maneira alguma, criar uma função que faz isso. Porque se eu quero um programa aqui de isolar bom dia, eu simplesmente faria isso aqui, ó, tá? Eu poderia simplesmente criar um programa com essas duas linhas. Eu não precisaria nem ter duas linhas, eu poderia ter isso aqui, olá, barra, m, bom dia. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa, vai mostrar três vezes isso aqui. Ou seja, executo, olá, bom dia, olá, bom dia, olá, bom dia, no mesmo formato. Então, é claro que aqui eu não precisava ter criado, mas o ponto que eu quero mostrar é a criação da função, em primeiro lugar. Então, você usa a palavra def, coloca o nome da função, o nome que você quiser, desde que não seja uma palavra reservada, coloca parênteses, abre e fecha parênteses, coloca dois pontos, e depois põe o código que você bem entender. E aí, durante a execução do código, você irá chamar a função, colocando o nome dela seguido de parênteses. Então, o que é chamar a função? É dizer para o Python, Python, olha, executa este trecho de código aqui agora. E aí, o que o Python faz? O Python vai procurar no seu código onde está aquela linha def com o nome da sua função e vai executar tudo o que está ali dentro. Então, é por isso que aqui, nesse exemplo super bobinho, eu tenho aqui o print e eu chamo, primeiro eu crio a minha função, tá? Depois, eu chamo a minha função. Então, acostume-se com essa expressão que eu vou usar o tempo todo daqui para frente, chamei a função, diz bom dia. Tá? Agora, nós temos aqui alguns detalhes que eu acredito que já possam ser óbvios e lógicos para vocês. E aqui, antes de explicar, esses detalhes, eu quero que vocês percebam aqui a sequência de execução. Ou seja, prestem bastante atenção lá na nossa querida setinha vermelha, que é a próxima linha a ser executada, como vocês já sabem. Então, aqui eu não executei, vou executar pela primeira vez esse programa. O que ele faz? Ele executa a linha 1, ok? E aí ele pula para a linha 3. Mas antes de a gente olhar para a linha 3, olha que aqui ele cria uma função chamada diz bom dia. Tá aqui, é uma função que se chama diz bom dia. E até aí, o que tem nessa função? Dentro desta função tem esta frase print bom dia, que é o que está na linha 2. E como vocês perceberam, eu volto aqui rapidamente, na hora que o Python executou a primeira linha, ele pulou para a linha seguinte que está fora da função, que é a linha 3. Então, óbvio, aqui ele pula para 3 porque eu só tenho uma linha dentro da minha função. Se tivesse 500, ele ia pular as 500 linhas e ia lá para a linha subsequente. Então, ele cria, isso aqui é a representação da criação da função diz bom dia na memória do computador, como vocês já sabem. E aí, o programa não é que ele é executado, ele já está sendo executado, mas aí ele faz efetivamente a primeira mensagem. Ele executa a linha 3. Então, até aqui, a linha 3 ali é muito clara para vocês, vocês sabem o que foi feito. Maravilha. Agora, percebam o que vai acontecer agora. Eu, programador, chamei a função que eu tinha criado antes. Quando eu chamo a função, o Python, para a execução naquela linha, tá? Aí, ele vai lá para a função, executa o que está dentro da função e depois ele termina. Então, eu vou reescrever esse programa para colocar aqui diz bom dia e aí tem um outro print aqui, vamos colocar aqui print 1, 2, 3, porque não importa nada. E aqui também print, sei lá, não vou colocar olá, vou colocar aqui programação, tá? Então, aqui, eu repito, são palavras completamente sem sentido, mas é proposital, porque eu quero que você perceba, antes da gente avançar, quero que você perceba a lógica da execução de uma função. Então, de novo, agora a gente tem mais linhas. primeira vez, ele cria a função na memória do computador. A função está lá em cima, eu começo o meu programa definindo a função, ok? Tanto que quando eu viesse aqui, executasse aqui, ele ia mostrar aquelas mensagens lá que não tem nada a ver, olá, bom dia, programação, 1, 2, 3, e depois os outros são os outros que eu deixei aqui no código, eu vou até colocar um print aqui para pular uma linha para a gente quando executar saber que isso aqui não tem nada a ver com a nossa função ali, tá? Então, voltamos aqui. Quando eu executo o meu programa na primeira linha, repito, o Python cria na memória do computador a função que eu, Matheus, chamei de diz bom dia e naquele espaço da memória aqui, que aqui no site não aparece, mas nesse espaço da memória eu tenho todas essas linhas já carregadas na memória, tá? Elas estão lá, ou seja, foi criada a função, a função existe para o Python, e aí ele vem para a execução do bloco central, digamos assim, do meu programa, então eu executo, ele mostra a mensagem, aí quando chega ali na linha 5, eu chamo a minha função, e aí o que o Python faz? ele vai procurar o código que eu tinha definido antes, então ele vai lá para cima, e aí ele executa tudo que está dentro da função, então ele vai executar a linha 2, depois ele executa a linha 3, e acabou, a minha função só tem essas duas mensagens, só tem essas duas linhas, ela mostra a string bom dia, e ela mostra a string de programação, que ainda não apareceu ali porque eu não executei, a seta vermelha é a próxima linha a ser executada, mas depois que executou isso e minha função acabou, o Python volta para a linha subsequente daquela em que a minha função foi chamada, então por isso que ali ele avança para a linha 6, e aqui você pode falar por que ele parou um pouquinho aqui e disse aqui return value none, tá, se você perceber aqui ó, ele dá uma paradinha aqui, eu mostro ali o print bom dia, print programação e a setinha dá uma escorregada digamos assim, aparece essa mensagem aqui do return value none, e aí ele vai lá para a linha 6 e executa, aquilo que apareceu esse return value none, tá, eu vou explicar depois para vocês, tá, não se preocupem com isso agora, o que eu quero que vocês percebam é que o Python cria a função na memória e ele vai executando o seu programa para linha, 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 na hora que chega na linha em que tem o nome da função que você criou antes, ele vai para a função, executa a função e ele volta para o código e continua executando normalmente, essa é a lógica de uma função e essa é a lógica que eu quero que vocês gravem e gravem muito bem na hora que vocês estiverem criando uma função e aí você pode falar assim, beleza, por que que eu coloco a função lá em cima? Eu poderia fazer isso aqui, poderia deixar o def ali depois e aí? Claro que não, ou seja, eu já guardei aqui o arquivo, ele vai me dar erro, por que que ele vai me dar erro? Olha aqui o erro, o erro diz que o nome diz bom dia não está definido, lembra em aulas anteriores quando a gente tentava usar uma variável que não tinha sido declarada antes que eu posso fazer aqui de novo rapidinho, eu vou até colocar o def lá em cima, mas aqui, vamos colocar aqui printx e quando a gente executar ele vai dar erro e vai dizer x não está definido, agora se eu declaro essa variável o que que é declarar a variável? Eu atribuir um valor pra ela, se eu faço isso daqui e executo aí não dá erro, então do mesmo jeito que eu preciso primeiro declarar uma variável pra depois poder mostrar o resultado ou o conteúdo dessa variável, primeiro eu preciso declarar a minha função, ou seja, criar a minha função pra aí eu poder chamá-la no meio do meu programa. Portanto, quando vocês estiverem trabalhando com funções, tá, é óbvio, o ideal é que você já tenha na sua cabeça planejado antecipadamente que você vai criar uma função. Mas nem sempre isso é possível. Muitas vezes você tá com a lógica do programa, cria, 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 tudo bonitinho, executou, tá perfeito, aí você vê, opa, olha, eu tô repetindo o código aqui, repetindo o código aqui, repetindo o código ali. Aí o que que você faz? Aí você pega esse código que tá repetindo três vezes, você joga ele lá pra cima dentro de uma função que você está definindo. Por isso o def, o define e a função. E depois, onde estava o código, você obviamente apaga aquele código e coloca o nome da função. Então é isso, simples, criar função é isso. Criar função e você usar a palavra, criar a sua função que você quiser, colocar todo o conteúdo dele dentro, isso no início do seu programa, como tá aqui nesse exemplo, e em seguida, o que que você faz? Em seguida, onde você quer que aquele código da função seja executado, você usa o nome da função. Lembrando que lá na definição tem que ter o parênteses, abre e fecha e quando você chama a função, a mesma coisa, precisa ter ali o abre e fecha. Então é isso, uma função é só isso. Por incrível que pareça, não tem muito mistério, pelo menos em termos da ideia da função em si, aqui a repetição daquilo que a gente já viu, as dificuldades surgem, claro, quando a gente vai colocar isso na prática, quando a gente vai criar as nossas funções. aqui a gente já coloca um outro conteúdo, aqui só para lembrar, tem o próprio código que eu já mostrei, e agora a gente começa a falar sobre argumentos da função. Então é só um nome técnico, não se assustem, não se desesperem, eu não vou perguntar para vocês o que são argumentos de uma função na avaliação, porque esse é o tipo de pergunta que não faz o mínimo sentido. Então fiquem tranquilos em relação a isso, mas vocês têm que saber o que é, porque eu vou usar essa palavra o tempo todo. Então o que é um argumento da função está ali na primeira linha. O que vem dentro dos parênteses corresponde aos argumentos de uma função. então toda função ela vai ter um argumento. Como eu dei o exemplo do print, a gente usa o print e coloca dentro dos parênteses a mensagem que a gente quer mostrar na tela. Para que a gente faz isso? A gente faz isso para mostrar aquilo, seja lá o que for, e aquilo que a gente põe dentro a gente chama de argumento. E eu volto aqui para aquela outra lista de funções, quando a gente usa o input, por exemplo, e mostra a mensagem, nós estamos passando o argumento. Quando a gente põe int e dentro da função int a gente põe o input, a gente está passando um argumento para a função input e este argumento é passado para a função int. Quando lá no início a gente usou a função type, que eu até usei ontem, rapidamente, para mostrar que letra e número era string em um dos exercícios, a gente não coloca type e dentro o nome da variável, a gente está passando o nome da variável como argumento. E na função len, quando a gente usou algumas aulas atrás, para saber quantos caracteres uma string tem, a gente não colocou entre parênteses o nome da string ou mesmo que não seja o nome eu posso colocar o próprio texto dentro da função len então nesse caso eu tenho aquilo como argumento então aqui não tem mistério tá é só lembrar isso argumento é o que a gente coloca dentro da função dentro dos parênteses porque porque nós vamos usar esse raciocínio daqui a pouquinho tá então na função que você cria tá a existência não de argumentos depende do que você vai querer que a função faça então nesse exemplo aqui muito simples e essa minha função diz bom dia tem algum argumento não não tem nenhum não tem nenhum argumento porque esta minha função diz bom dia mostra duas mensagens na tela só agora imaginemos que eu quisesse que essa função fizesse uma conta maravilha só que os números vêm de onde os números viriam de onde os números vêm de fora da função mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente de toda sorte a gente teria então um argumento mas a gente vai ver isso com calma um pouquinho mais pra frente tá e o cabeçalho da função sempre termina com dois pontos já falei o conteúdo da função é recuado vocês também já sabem é o bloco e terá quantas linhas forem necessárias tá e aqui eu coloquei um exemplo também mais simples digamos assim em que eu criei um programa para mostrar a letra desta música tá se vocês quiserem abrir a letra da música agora bem se não não se preocupem não é obviamente obrigatório claro que não de jeito algum tá mas eu vou executar aqui o número dois para que vocês vejam isso o que que eu quero já vou chegar lá esse aqui é o dois tá aqui a letra da música tá se vocês abrirem aquele link ali esse link aqui eu não vou abri-lo aqui agora se vocês abrirem você tem você tem a letra da música o que eu quero que vocês percebam aqui na letra dessa música independentemente do conteúdo da música em si essa é uma música que como vocês podem perceber tem repetição então tirando aquela parte inicial e aliás aqui é só o título da música tá então esqueçamos isso a música começa ali peguem essa segunda estrofe e a penúltima elas são iguais ok peguem a terceira tá aqui a quinta tá aqui e a última elas são iguais ou seja eu tenho uma música que tem a primeira estrofe que é diferente de tudo aí a segunda se repete lá no final quase no final a terceira se repete duas vezes e a quarta aparece ali uma vez só então se eu for criar um programa em python pra mostrar pra fazer isso aqui eu criei um programa eu tenho um programa que mostra a música na tela o que eu teria de fazer quer dizer qual seria a primeira lógica inicial a lógica inicial seria justamente pegar e colocar todas essas frases em prints diferentes basta eu fazer isso né quer dizer óbvio que seria também um programa que não tem razão nenhuma de existir né mas enfim estamos ali estamos aqui na aula e isso tem sua função didática então eu simplesmente faria isso eu colocaria ali olha print abre parênteses abre aspas help I need somebody fecha parênteses fecha aspas o contrário fecha aspas fecha parênteses aí pula a linha print parênteses aspas help not just anybody aspas parênteses help I need somebody ali barra n contra barra n pra pular a linha aí fiz a primeira estrofe aí chego na segunda aí eu faço print pra cada um só que eu sei que tem no final então já vou copiar e colar e jogar lá embaixo aí eu faço a terceira help me if you can e eu sei que essa se repete duas vezes então esperto que eu sou faço print digito uma única vez depois copio colo copio colo duas vezes e depois print print pra quarta estrofe ali and now my life has changed in so many ways pronto tá feito meu programa tá com prints direto depois faço um ajuste ali do contra barra n pra ele pular uma linha maravilha só que se eu faço isso e olhando aqui pra terceira estrofe imaginemos que aqui na palavra feeling em vez de colocar duas letras é na hora de digitar eu coloquei só uma então tudo bem aqui o nosso programa é muito simplório eu vou lá na outra altero vou lá na outra altero mas se eu tivesse uma função eu alterava uma vez só então essa é a ideia da função repito tá e quando eu abro aqui o programa dois eu tenho aqui várias funções porque é óbvio estou aqui fazendo de uma maneira didática pra vocês é claro então percebam eu tenho uma função defini uma função que eu chamei de introdução e na função introdução eu coloco a primeira estrofe defini isso no Python depois eu criei uma estrofe repetida que é aquela que repete duas vezes tá então coloquei todos os prints ali dentro depois criei o refrão que é aquela que repete três vezes depois eu criei estrofe dois que é aquela que não repete é a única que não repete e aí o programa digamos assim em termos de o que ele vai fazer começa efetivamente aqui na linha vinte por quê? porque quando a gente coloca isso lá no site vamos fazer isso daqui a pouquinho o Python vai pegar aquela função introdução jogar pra memória todos esses prints e vai deixar lá parado preparado aí ele vai pegar estrofe repetida fazer a mesma coisa e assim sucessivamente então ele executa isso aqui aí eu chamo a função introdução quando eu chamo a função introdução o que ele faz? ele vai lá pra cima mostra as três linhas volta pra cá aí eu chamo a estrofe repetida e aí a estrofe repetida o que ele faz? ele vem pra cá executa essas quatro linhas volta pra cá aí eu chamo o refrão então ele mostra o refrão volta pra cá chama a estrofe dois ele executa essas linhas volta pra cá chama o refrão de novo ele volta lá e mostra e a mesma coisa pras outras duas e aí de novo qual é a vantagem disso? a vantagem é que se eu tivesse aqui como eu falei antes errado e tivesse colocado só uma letra E aqui na palavra feeling aqui na linha onze do programa eu não teria de varrer o meu código inteiro procurando opa onde que eu errei a palavra feeling não eu sei que a palavra feeling tá na função refrão então eu venho aqui altero uma vez e acabou se o que era doce tá ou seja fiz a alteração que eu precisava e aí de novo eu sei que isso aqui pode ser um pouquinho chato mas eu faço questão de executar aqui só essa prometo que aqui é muita coisa mas eu quero que vocês acompanhem especialmente aqui a sequência de execução do Python quando a gente tá falando de função esse é o importante aqui então ele define a função introdução vejam que ele já pulou pra linha cinco depois ele vai pular pra linha dez criando as funções na memória do dispositivo no meu caso aqui do meu computador depois ele vai pra linha quinze e depois ele vai pra linha vinte onde tem aquele print ok então criou as quatro funções estão na memória e aí ele mostra tá ali mostrou lá o título aí ele executa a função introdução o que ele vai fazer ele vai subir tá a setinha vai lá pra função introdução e aí ele executa o que tá dentro da introdução então aí ele mostra vai mostrar aqui as três linhas quando acabar vai ter aquele aqui no site vocês viram que na execução não mostrou mensagem alguma isso aqui é só porque a função não tá retornando nada repito isso vai ser mais pra frente não se preocupem com isso agora e aí ele volta e ele vai voltar aqui pra onde ele vai voltar ali ó pra estrofe repetida e aí ele volta lá e aí ele executa tudo e aqui eu vou avançar um pouco aí vai pro refrão aí ele tem a estrofe dois executou aí ele volta pro refrão aí ele vai lá pra repetida de novo depois ele volta pro refrão e aí o meu programa acabou e minha música está mostrada aqui na tela tá então essa é a lógica repito de uma função é pra isso que uma função serve e é possível óbvio colocar funções dentro de funções e funções dentro de funções funções que você criou claro não tem como a gente já fez a gente já colocou eu vou aqui deixar no um vou voltar aqui pro um a gente já fez inúmeras vezes essa frase aqui ó input digite um número a gente já fez várias vezes isso então nós temos uma função dentro de uma função nós temos o input dentro do int então do mesmo jeito que a gente pode colocar uma função do python dentro de uma função do python a gente pode colocar uma função que nós criamos dentro de outra função que nós também criamos e aí claro como eu pus ali o programa vai ser executado em uma única linha mas é claro que o programa foi definido nas linhas anteriores dentro de cada função e nunca se esquecer de que a definição de uma função deve ser realizada antes e aí é o exercício 3 então a gente volta aqui pro eu vou executar de novo o 2 o 2 tá aqui a letra da música tá aqui ok vamos limpar a tela e vamos executar o 3 o 3 também tem a mesma letra da mesma música tá aqui ó tá qual a diferença do 2 pro 3 e aí tá no código no 3 eu tô fazendo isso daqui e aí vejam aqui a lógica o que que eu tô colocando eu tenho tudo o que está da linha 1 até a linha 20 e 9 são definições de funções só definição de função então o meu programa efetivamente começa a ser executado quando quando ele chega na linha 30 ali o meu programa começa porque lembrem-se lá no site quando a gente coloca tá e eu não vou executar isso aqui tudo tá fiquem tranquilos eu só vou colocar isso para lembrá-los aqui vou mudar o código mas quando a gente inicia e isso aqui é o python executando quando ele vê a palavra def ele só cria aquilo na memória mas ele não executou nada não tem nada sendo executado então aqui ele criou na memória criou na memória criou na memória criou na memória tá criou aqui criou aqui e agora é que o programa vai começar a ser efetivamente executado até aqui não houve nada o programa não fez nada até aqui só foram definidas as funções mas em termos de coisas que o programa faz digamos assim ele não fez nada na hora que eu clicar ali no next e que ele executar a linha 30 aí o programa começa então percebam que eu posso dizer que esse meu programa tem uma linha óbvio que ele não tem uma linha mas em termos de execução ele tem uma única linha que é a linha 30 com a minha função que eu chamei de função toca música porque na hora que eu executo essa função ele vai para a função toca música só que dentro da função toca música eu estou chamando as minhas outras funções é isso que eu quero dizer eu tenho uma função dentro de uma função então ele mostra o print lá em cima ele executa a função introdução aí ele vai lá para cima mostra todos os prints aí ele volta para dentro da minha função vai para outra e por aí vai e vejam que aqui eu criei inclusive aqui o padrão da estrofe repetida porque quando eu olho para a letra da música eu percebo que tem estrofe e refrão estrofe e refrão então eu estou fazendo uma função dentro de outra função e na verdade aqui eu tenho três níveis eu tenho a função toca música que chama a função estrofe e refrão aqui é o segundo nível e quando eu chamo a função estrofe e refrão ela chama as outras duas que é o meu terceiro nível eu estou alinhando uma coisa dentro da outra em termos de digitação do programa não vai mudar lógico eu vou ter de digitar tudo tá isso aí é fato beleza mas o ponto é que aqui eu consigo ter uma visão mais clara do que que o meu programa está fazendo quando e onde ele está fazendo o que tá então aqui eu consigo perceber para onde ele está indo e o que que está acontecendo durante a execução desse código aqui então essa repito é a ideia de função claro que vocês não criarão programas para mostrar letras de músicas mas eu espero que esteja claro para vocês essa lógica de o que que é a função para que que ela serve e o que que ela faz tá então e agora aqui já avançando e aqui aprofundando um pouquinho eu vou partir do princípio de que está aí claro se vocês tiverem alguma dúvida aí questionem mas enfim o que que a gente tem aqui a gente tem aquela questão dos argumentos então percebam o argumento é o que eu coloco na função quando eu chamo a função então olhando para cá qualquer linha dessa do print linha 6 selecionei aqui aleatória o que está aqui essa frase when I was younger so much younger than today isso é o meu argumento da função print ok então quando eu chamo a função e aqui lembrem-se eu repito guardem a diferença dos conceitos porque isso sim vai ser importante repito não necessariamente para uma avaliação mas isso vai ser importante para quando eu estiver aqui explicando para quando eu estiver falando isso para vocês então como está ali o que aparece entre parênteses de uma função quando ela é chamada no seu programa são os argumentos que é o que eu acabei de mostrar quando eu chamo a função print e coloco ali um texto aquilo é um argumento agora o argumento é chamado de parâmetro quando a gente faz a definição ou a declaração da função no fim das contas é a mesma coisa tá mas ao mesmo tempo que é não é a mesma coisa deixa eu explicar isso aqui para vocês eu quero criar uma função que some dois números então vou colocar aqui def soma dois números só que quais são esses números veja faz sentido eu fazer isso aqui ó cinco mais cinco print x tá e aí eu chego aqui embaixo e chamo soma função soma que é o exercício um então vamos ali eu vou até pular uma linha de novo esse aqui tá sendo nosso arquivo temporário colocando aqui tá então vamos executar aqui o um e ele mostrou ali o número o que tá pra cima não importa mostrou o dez ou seja quando eu chamo isso aqui que tá na linha dezoito ele cria a função soma ele diz que x é igual o cinco mais cinco print portanto ele mostra o valor de x e depois aqui eu tô chamando a função soma só que eu pergunto pra você isso faz sentido em termos de programação? não isso não faz sentido e não faz sentido porque ignorem obviamente o que tem antes tá vamos olhar ali da linha da função soma eu tô escrevendo um programa que mostra o resultado de cinco mais cinco e aliás eu nem precisava fazer aqui o x tá eu poderia simplesmente colocar isso aqui e ele vai funcionar do mesmo jeito a gente executa tá lá o dez no final então eu quero mostrar quanto é o cinco mais cinco só que se eu só quero mostrar cinco mais cinco pra que que eu vou criar um programa de três linhas se eu posso criar um programa com uma linha vejam o trabalho que eu tô tendo na parte de cima eu tô tendo de definir uma função e aí eu chamo a função print e depois eu chamo a função que eu defini antes e isso não faz nenhum sentido porque nessa situação eu quero só mostrar a soma eu ponho print cinco mais cinco porque o resultado vai ser aquele que eu quero tá agora uma situação diferente é se eu tô chamando uma função soma pra somar dois números que eu não sei quais são que eu antecipadamente não sei que números são esses como por exemplo em uma calculadora que a gente já fez aqui então numa calculadora eu não sei que número vai ser somado vão ser os números que o utilizador inserir que números ele vai inserir não sei então aí eu quando defino a minha função tá e aí vejam aqui eu tô aqui no def soma eu vou colocar isso aqui x y e aqui dentro desse print eu vou colocar x mais y opa ele ficou igual mais y ok então esse x e y aqui eles são chamados de argumentos tá olha aí desculpa eles são chamados de parâmetros eles são os parâmetros da função e como que eu vou saber que x e y é esse eu faria isso daqui tá a igual input não int input digite um número não número 1 tá deixar ele sem o acento e tal e aqui seria um b digite o número 2 tá e aqui eu coloco a b e aí você vai falar assim Matheus que desgraceira é essa e o que que você tá fazendo aqui eu tô pedindo pra pessoa inserir um número tá esqueçam por enquanto aqui essa definição esqueçam a nossa função eu tô pedindo pra pessoa inserir um número e tô convertendo pra inteiro isso vocês já sabem e o valor que a pessoa inserir vai ficar aqui na variável que eu chamei de a e a mesma coisa na variável que eu chamei de d e eu quero somar esses dois números então usando uma função eu chamo a função de soma mas o que que eu tenho de dizer de dizer pra função eu tenho de dizer pra função função você soma dois números certo beleza função você soma quais números os números que eu tô passando pra ela quer dizer eu programador então significa dizer que aqui eu estou enviando para a função soma os números a e b e aí ele chama a função soma e lá em cima por que que tá x e y porque eu não quero confundir as variáveis é só por isso tá eu não quero confundir então significa dizer que quando eu chamo a função soma tá o que que ele vai fazer ele vai entender que o a vai ser transferido para o x e o b vai ser transferido para o y e aí ele vai fazer a soma dos dois e mostrar o resultado ou aqui a gente pra deixar mais bonitinho poderia até colocar aqui né a soma é igual a porcento de ponto fechou e isso daqui tá aí pra ele poder mostrar então aqui eu já tô complicando um pouquinho mais pra vocês mas não é nada de absurdo tá independentemente de ser parâmetro ou argumento que são nomes que depende do momento então x e y eu estou indicando quais são os parâmetros da função a e b eu estou indicando quais são os argumentos da função tá então essa é a nomenclatura correta mas mais do que a nomenclatura muito mais do que a nomenclatura o que eu quero que você perceba é que este número a número a né esse número que está na variável a será transferido para a função soma na posição aqui e o que está na variável b será transferido para a soma aqui na posição b e quando eu chamar essa função aqui ele vai mostrar esse resultado tá ou seja ele vai colocar e fazer associação vocês estão vendo que aqui na função soma eu tenho dois argumentos e aqui na definição eu tenho dois parâmetros portanto é meio o python faz isso meio que de maneira automática digamos assim tá ou seja ele vai fazer essa transferência de um valor para outro então aqui a questão do do parâmetro e do argumento tá eu repito vai depender só do momento então quando você está declarando você está declarando um parâmetro e quando você está chamando você está chamando um argumento da função mas o mais importante é o entendimento dessa transferência aquilo que eu coloco aqui dentro ele envia lá para a função e é aqui pessoal essa lógica que eu repito ela pode parecer um pouquinho confusa de início ela pode parecer um pouquinho trabalhosa mas é isso aqui a razão de ser das funções não é para criar letra de música não é para dizer bom dia a razão de ser das funções é efetivamente ter parâmetros e argumentos porque aí imaginemos que aqui eu estou executando meu programa mas vamos imaginar que quando chegar mais lá para frente no meu programa eu tenho de fazer outra soma então em vez de eu pegar aqui essa frase e colocar de novo eu simplesmente chamo a minha função porque eu já sei que ela existe no meu programa tá então essa é a lógica aqui dos parâmetros e argumentos como eu coloquei aqui para tentar sintetizar isso os argumentos são valores que vêm de fora e que são passados para dentro de uma função durante a execução do código enquanto que os parâmetros são variáveis internas a uma função que recebem os argumentos e trabalham esses argumentos dentro da função tá aqui eu tenho uma esquematização digamos assim ou seja eu defino a função com um parâmetro a função faz o que ela tiver de fazer com aquele valor que eu passei para ela e depois eu chamo ali o argumento tá chamo a função passando o argumento então vamos pegar isso daqui e colocar aqui tá peraí que eu fechei aqui o safari sem querer em vez de recarregar eu fechei deixa ele carregar aqui de novo isso aqui vem para cá fica aqui tá temos aqui eu coloco esse daqui tá ou seja definiu a função percebam que ele definiu a função com os dois valores aí eu ensino o número 1 coloco 1 e aqui eu vou colocar 10 tá então até aqui pessoal não tem nada de novo para vocês olhando para as linhas 3 e 4 tá olhando para as linhas 3 e 4 nós temos aqui que a variável a recebeu o valor 1 que eu inseri o número 1 a variável b recebeu o valor 10 porque eu tinha digitado o número 10 e aí a gente chama a função soma que já foi definida ali em cima ela já está aqui presente quando eu chamo essa função olha o que que está acontecendo agora olha que a variável x e a variável y respectivamente receberam as variáveis x e y respectivamente receberam valor de a e b que é o que eu falei anteriormente o python faz essa espécie de transição ou de não transição transposição de uma variável para outra e aí ele executa o que está dentro da função a soma é igual a 11 perfeito 10 mais 1 é 11 está certíssimo de novo tem ali o return value none não se preocupem com isso se vocês forem executar aqui no site vai aparecer não se preocupe o ponto é que ele fez tudo o que eu queria tá ele executou exatamente aquilo que eu queria e ainda poderia ter colocado aqui uma outra mensagem tá vou até colocar aqui só para que vocês vejam isso do tipo print bem bobinha opa até a próxima aqui como eu tenho o teclado americano ele dar esse erro aqui mas a gente já resolve isso aqui e aqui fechar porque senão vai dar erro então essa é a ideia ali na linha 1 do parâmetro eu posso definir parâmetros e aí de novo qual é a maneira mais simples de entender o que é um parâmetro um parâmetro é uma variável que só existe dentro da função tá se vocês quiserem vocês podem guardar desse jeito essa informação o que que é um parâmetro um parâmetro é uma variável que só existe dentro da função e o que que é o argumento o argumento é aquilo que eu passo para a minha função para que ela funcione para que ela execute se eu quisesse ali soma de três números então eu venho aqui coloco aqui de novo outra linha agora vai ser o c a minha função soma na hora que eu chamar eu vou passar o c mas obviamente eu vou ter de acrescentar aqui um parâmetro tá x mais y opa mais z então agora eu tenho uma função que eu estou declarando aqui na linha 1 com três parâmetros e quando eu chamo essa função na linha 6 eu passo três argumentos para ela e aí nós fazemos a mesma coisa defino a função tá lá na memória a função chamada soma e dentro da função soma temos três variáveis e eu repito isso aqui é importante por isso que lá no início a gente falou sobre a memória do computador porque aquelas variáveis x, y e z elas existem na memória do computador? Existem mas quem consegue ler o conteúdo dessas variáveis? apenas a função soma o resto do seu programa não consegue então vamos aqui colocar 10 como primeiro número vamos colocar 15 como segundo e vamos colocar 20 como terceiro portanto nós sabemos que esse somatório vai ser 45 tá chamo então nós temos ali a, b e c perfeito chamo a função soma quando eu chamo a função soma ele ele python faz a transposição dos valores de a, b e c para x, y, z por que que ele faz isso? porque tá na ordem eu coloquei sequência a, b, c ele vai colocar na sequência x, y, z tá? aí ele vai fazer o somatório e vai mostrar isso aí a gente já sabe tá ali o resultado tá? e vejam que ele voltou porque nós temos uma linha a mais então ele executou volta para a última linha e mostra a mensagem e se eu quisesse inverter se eu quisesse fazer em vez de a, b, c se eu quisesse fazer aqui b, a, i não b, c e a posso? posso aqui vai dar diferença? não porque aqui estamos somando tá? mas dependendo do contexto você tem de passar exatamente na mesma ordem então nós inserimos 10 nós inserimos depois 15 e depois inserimos 20 óbvio que o resultado aqui vai ser o mesmo mas você precisa ter atenção tá? porque dependendo do que você e olha 10, 15, 20 a, b e c do jeitinho que a gente fez antes só que na hora que passa ele passa fora da ordem por quê? porque ele passa o valor de b para o x quanto que b vale 15 e portanto o x é 15 ele passa depois o c o c vale 20 o y vale 20 e por fim ele passou o a que é 10 e o z vale 10 então você precisa tomar cuidado para de repente não inverter ali na hora que você inserir os argumentos aqui da sua função claro que neste caso o resultado é exatamente o mesmo não vai fazer diferença e para a gente finalizar aqui eu já falei para vocês x, y e z são variáveis que só existem dentro da função elas não existem fora da função o que eu quero dizer com isso? vamos colocar aqui print x porque você está olhando e está falando não o x existe ali vamos executar criou a função de novo vou colocar 10 15 20 isso é indiferente 15 e aqui por fim o 20 ok? então temos ali a, b e c chamamos a função e aí você olha aqui e fala opa mas olha o x vale 15 se o x vale 15 então na hora que chegar nessa linha 7 ele vai mostrar o valor 15 ali na tela correto? vamos lá ver você executou mostrou saiu da função foi para a linha 7 cadê a variável x? porque vamos voltar aqui o x está aqui quando a gente está dentro da função volta até mais um pouquinho aqui aqui nós estamos e percebam aqui global frame esse próprio site já indica aqui nós temos variáveis globais que são acessíveis por qualquer linha do seu programa agora quando a gente vai para dentro da função nós não temos mais um global frame nós temos só a variável soma então perceba que essas variáveis são criadas neste momento em que a gente chamou agora a função não no momento em que a gente declarou nós declaramos quando o programa foi executado lá no início está aqui a declaração da função mas nós chamamos a função portanto nós executamos a função quando quando aqui na linha 6 nós chamamos a função e colocamos os seus argumentos aí ele criou essas variáveis na memória então a variável x, y, z existem neste momento existem quando o programa está aqui elas não existem x, y, z não existem ainda agora elas existem e aí tem aqueles valores e aí ele vai para a linha do print e aí ele mostra e logo depois que ele sai da função desapareceu x, y, z e na hora em que eu clico aqui para avançar e para mostrar porque eu estou imaginando aqui o b passou para o x portanto se b é 15 x valia 15 como realmente valia como a gente viu aqui anteriormente na hora que eu chamo o print ele vai me dar o erro está aqui x não está definido e está certo não está definido por quê? porque a variável x só existe dentro desta função ela não existe fora para a gente finalizar então e voltando aqui para o nosso código tá aqui nós temos argumentos vou até colocar aqui porque vocês vão ter esse código depois ele está bagunçado mas com a aula vocês sabem vou colocar assim a vou colocar até entre a e b são opa são argumentos da função soma ok e aqui aqui deixa eu copiar e colar e só altero mais fácil aqui não aqui nós temos que x x e y são parâmetros parâmetros da função soma e mais do que isso x e y só existem dentro da função soma deixar assim para ficar igual ou seja eles não existem fora do escopo da função tá então esse gente é essa é a utilidade de uma função no python ou em qualquer linguagem de programação tá isso é que no início pode parecer um pouquinho complicado tá pode parecer um pouquinho complexo mas depois que vocês pegarem o ritmo vocês vão ver que é super tranquilo tá aqui nós temos uma outra função já usando import ali que é aquela questão dos módulos aqui nós temos o return mas isso aí a gente vê eu acho que na segunda feira nós não entraremos aqui no import tá mas essa questão aqui do return que eu falei hoje falei por enquanto não se preocupem a gente vai ver isso na segunda feira vejam que aqui no seis a gente já tem uma função com o for mas isso eu vou explicar de uma outra maneira e aqui nós temos um maiorzinho tá uma maiorzinha digamos assim tá ok mas isso a gente deixa pra ver na segunda feira eu vou passar aqui pra vocês esses um dois e três aí tá e a gente para por aqui hoje claro estamos no nosso horário e continuamos então na segunda feira tá só pra fechar lá o return e resolver os exercícios lá como a gente falou tá não se esqueçam pessoal não sei se já viram lá no Moodle eu coloquei o questionário lá pra questão da aula do dia 5 tá ok pessoal obrigado mais uma vez bom fim de semana pra vocês bom restinho de noite hoje bom fim de semana e até segunda feira então pessoal abraço a todos tchau tchau bom fim de semana obrigado tchau 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 tchau